No vai e vem da cidade, na correria do dia a dia, eles acabam passando despercebidos. Algumas pessoas, inclusive, nem sabem que eles ainda existem. E eu ainda vou além. Algumas pessoas nem os conhecem. Não. Não tem nem ideia do que que seja? Não. Não. Então você nunca usou? Eu sei, mas eu não sei pra que significa. É, mas tem gente que lembra muito bem deles. Inclusive, eles eram os cupidos das relações. Bastante, tá? Bastante. Principalmente pra namorar. Falar com a namorada, né? No auge dos seus 46 anos, alguns ainda são bem resistentes. Aqui no Espírito Santo, são mais de 15 mil espalhados, principalmente na Grande Vitória. E aí, já sabem de quem eu tô falando? Ou melhor, do que eu tô falando? Eu tenho certeza que você já utilizou um deles. Ó, eu tô falando do Orelhão. Os Orelhões surgiram em 1972. Eles já viveram momentos de muito sucesso e eram uma utilidade pública. Na época que não existiam os celulares, eles eram os bambambãs do momento. Na Grande Vitória, existem 5 mil deles espalhados por aí. Parece muito, né? Mas não. O número caiu drasticamente. Em 2008, o Espírito Santo possuía mais de 20 mil e 500 telefones de uso público. Era o maior número já registrado. Quase a gente não se vê mais, né? Orelhão na rua, prazo de telefone do celular, do próprio telefone fixo em casa, né? Então a gente parou de usar. Já usei há muitos anos atrás, mas hoje em dia não uso. Eu utilizo sim, né? Infelizmente, os poucos que ainda restam estão sendo depredados. Mensalmente, 15% dos Orelhões sofrem com vandalismo, causando danos como defeitos nos leitores do cartão, nos monofones e nos teclados. Além das pichações e colagens indevidas de propagandas. Bom, não sabemos se eles ainda vão existir daqui uns anos, Mas, enquanto isso, eles seguem salvando muitas situações e até mesmo o casamento dessa senhora. É porque eu esqueci meu celular dentro do carro e eu tô procurando meu marido. Aí eu uso o orelhão. Eu tenho que ligar pro orelhão, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.